Um ladrão armado com um facão, um comparsa usando um machado, tudo isso para roubar celular, carteira de pessoas que transitam pela avenida Clodoaldo Garcia. Novamente eu aciono ele, o repórter Alfredo Neto. Que horas e que altura da avenida esses dois estavam cometendo esses roubos, Alfredo? É, por volta de meia-noite de domingo, quase na virada para segunda-feira, quando essa vítima de 24 anos caminhava pela avenida Clodoaldo Garcia, segundo ela, voltando para a residência e teria sido cercada por três homens. Três homens que desses três, dois estariam armados, um com facão e outro com machado. Esse trio teria ameaçado a vítima e exigido dela o celular e a carteira. A vítima entregou os pertences para não ser agredida e durante a manhã de segunda procurou a terceira delegacia de polícia civil onde registrou o boletim de ocorrência por roubo e lá relatou que após subtrair os pertences dela, ela percebeu que o cartão teria sido utilizado para comprar alguns produtos em um bar que fica nas proximidades ali do crase coração de mãe, no local onde ele teria sido abordado pelos meliantes e roubado. Aquele local ali, Israel, entre o crase coração de mãe e a rua Irmão Os Escameste tem um grande fluxo ali de usuários de entorpecentes a qual muitos acabam ali cometendo esse tipo de crime para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. Agora a polícia civil investiga o caso para tentar identificar esses criminosos para que os mesmos paguem pelo crime cometido. E fico alerta para aqueles que têm um cartão de aproximação, colocar alguns códigos de segurança, principalmente o chamado modo rua, a qual quando você está na rua para caso de assalto ou perda do cartão, não ocorrer esse tipo de fraude, aonde o criminoso tem a facilidade de só aproximar o cartão e conseguir fazer a compra do produto. Geralmente, algumas empresas estão disponibilizando nos aplicativos e celulares um código para que seja digitado caso seja feita a compra em locais aermos, aonde sem esse código a compra não é efetivada, assim evitando que a pessoa tenha esse desfalque na conta financeira por conta desses criminosos. Agora é a polícia civil que vai investigar o caso e chama a atenção, Israel. A onda de roubos que está tendo em Três Lagoas, praticamente aproximadamente dois roubos estão sendo registrados todos os dias em Três Lagoas e crimes praticados dessa certa forma. As pessoas que são abordadas em via pública e assaltadas por criminosos. Antes de ontem tivemos um roubo também registrado em Três Lagoas, onde uma pessoa foi abordada por dois homens em uma moto que simulando estar armado teria roubado o celular da vítima e infelizmente a vítima é essa que perdeu o celular para os criminosos. Celular esse geralmente é repassado nas poucas de fumo para ser trocado por entorpecentes, Israel.